Se você tem um sonho, eu estar cuidando dele por você Confie seus caminhos, confie sua vida, que tudo vai dar certo Talvez você já deve ser a vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida Então a gente vai continuar, em proteger a namorada Você vai dizer que vai pensar em si, a igreja Além disso, seja nessa lenda ainda, a nossa lenda vai ser a minha vida Se você tem um sonho, eu estar cuidando dele Se você tem um sonho, eu estar cuidando dele Se você tem um sonho, eu estar cuidando dele Pois diz que está no nosso Senhor, que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida, não tem um sonho Talvez você já deve ser a vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida Que uma menina vai fazer o véu Estrela da água vai cruzar no céu O vento certo vai sopar no mar E pode ver Então, se você tem um sonho, eu estar cuidando dele Que uma menina vaiizza,tit이요, que tu és o amor da minha vida E pode ser a minha vida, pois não dá pra viver nessa vida, não tem um sonho Tudo gato, tem um sonho Oh, meu Senhor, sonhador Hoje sempre aleijoso Senhor E tu és o favor da minha vida Deus a terra vai viver nessa vida Morrendo de amor Se você tem um sonho Por que Deus? O cabelo é tudo por você Ele vai fazer o melhor por você Do pódio morrer Eu vou louvar na sede Pode abençoar Amorose não tem banheiro É o padre, é o padre, é o padre Depois do peijão Lima Eu quero agradecer a companhia de cada um de vocês Antes de sair, antes de me despedir, muito obrigado Muito obrigado, acho que o tempo foi muito injusto comigo Talvez não seja nessa vida ainda Sei demais do que amas pra ninguém Sem a morte ou pra esquecer Sem os teus amigos mais poder e poder E tudo vai dar certo Tudo vai dar certo, tudo deu certo em minha vida Vai dar na sua, é só você confiar Naquele que tava em cima, meu E tipo, eu posso te fazer, né? Você tá fazendo por quê? Onde você tá, não é próprio Olha, olha, olha Não, não é só você Eu vou te dar uma mensagem Isso é maldade, quero ficar com você Até quando Deus quiser Pra próxima graça João Lima Fiquem todos com João Lima Fiquem todos com Deus Até quando Deus quiser Cacique Pedro Cacique Elias Josiel, Marão É muito bacia Olha o perfeito Sardinha Vai cantar o olho sim Vai deixar? Pra fechar? Eu quero que tenha o mundo lá em cima Vai dar traição pra cima ou não é? O povo é feliz ou não é? Puxa meu irmão Só que tá feliz Só na boca se lhe grita Puxa, puxa, puxa Isso é maldade de batido Não tem tempo Só na cidade Se não rouba Só na cidade Sei que já é tarde Puxa minha cidade Aos concluente Se exomestido E o mundo Só na cidade A mensagem Esse eu quero chamar Eu quero ficar com você Amado Divino A's A gente vai ter lá de dentro A paz Que não éст Vai se livrar bem, pra ver você vencer e vou poder chegar a sua peça vai se livrar bemaxião é o de você vencer vai se livrar bem aceler E aquelas coisas, a gente não vai querer entender essa roupa Pega a gente vai querer, ô Olha, Josi Onde é que você tá? Eu não sei Tem que já estar rindo da cidade, pra vocês se descobrir Que vai na base, tem que dar com você Quando eu vá, a gente vai ouvir a nossa 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 Muito obrigado, Guai da Traição Até logo, se Deus quiser Com muito mais tempo E com a mesma alegria de sempre Obrigado Eu sei que já é tarde Quando é a cidade Mas eu tenho que se conhecer Quando é a cidade Quando é a cidade Quando é a cidade Quando é a cidade E aí Fiquem com os jolemas Fiquem com Deus, com Deus Vamos aqui nos esperar Gildinho Onde eu vou sentar, fala pra mim Se vai rolar, que eu tô a fim Sei que já é tarde Hoje é tarde Mas você é difícil esconder E aí Olha só a mensagem E isso não é vontade Quero ficar com você Vamos lá, galera, que eu tô a fim Quando eu vou falar E aí Aquele que eu me beijão Não há assim, menina, pra fazer aquela coisa Já sabe que o maquilho é aquele que eu sou do cara Quando um lembrar da guerra, eu faço de nada a outra E será que eu que eu beijão ou outra Quando eu nasci, menino, pra fazer aquela coisa Já pega a água, a cor que eu sou do cara Pega a bebida aqui É o vento É o vento É o vento É o vento Obrigado.